Vem aí ó, Deus abençoe, vai morena, vai morena, vai na sala alemão, viu morena? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, deu porta-maro escutando forró pesado Logo pensei que me chamei, ela passa aí o que? Você! Vai! Ela aceitou com a vantagem e foi, caiu na praça, atrás de mim fiquei impressionado Fui no banheiro, o nada ela sumiu, quando foi procurar com vocês Vai, 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 vai Barrocheira, tô nem medo, vai galera Você, você merece o prêmio de novo Barrocheira, tô nem medo Corro de creixão do piseiro, vai, vai galera Que mulher mais candidato mundo, um coração que é vagabundo Barrocheira, tô nem medo, um coração que é vagabundo Barrocheira, tô nem medo, vai morena, vai morena Barrocheira, tô nem medo, vai mais afinidade Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, deu porta-maro escutando forró pesado Vai galera, de novo Vai Tô convidado, a gente foi caído na paz Até a gente Ao vivo aí de Fortaleza Vem tudo é calor, vai lá com a minha caixinha aí Quando foi procurar com outro cara Vai, 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 vai Barrocheza Obrigado, meu Deus, abençoe E do rosto Pode crer, você merece Tô prendido Barrocheza Barrocheza O desejo Pode crer Vai galera, da Paulista Vai, vai, vai Que mulher é mais bandida do mundo O coração que é Vagabundo Vagabundo Que mulher é mais bandida do mundo Vai, mãe Que é vagabundo 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 Chama do Piseu Vai galera, que é o vídeo É de Fortaleza, Ceará Quem que puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe aí, ó Qualquer continha se ele puder ajudar a gente Com o coração, galera Obrigado, meu amor Deus abençoe Obrigado, galera Deus abençoe cada um de vocês Com o coração Vamos pra ver mais sucesso aí Mais uma, mais uma Ó o drone aí É Ao vivo Amém